Daniel Portela, médico-pediatra. Pessoal, eu acho que já falei outras vezes sobre isso aqui no canal, mas eu queria enfatizar uma época muito importante. Nós estamos vivendo por uma série de transformações sociais, mesmo pós-pandemia. Muitas famílias passaram a trabalhar home office, algumas escolas ainda estão se adaptando, ainda escolas em turda integral fecharam, eu vi isso muito acontecer, até porque é uma demanda menor. As famílias atrasaram a entrada das crianças, ainda estão com medo de colocar as crianças na escola e a famosa virose, as viroses que acontecem inevitavelmente nas escolas, assustam as famílias. Pessoal, mas a escola ainda tem sido um ambiente mais protetor para o desenvolvimento infantil. Eu falo isso com muita propriedade, pela minha experiência dentro do consultório. Criança dentro de casa, é comendo, exposta à tela, riscos ambientais. Lembrar que o ambiente doméstico é o maior ambiente de acidentes. Crianças monótonas que ficam restritas a esses eletrônicos, que deixam de estimular a criatividade, o contato com outras crianças, a socialização, a habilidade de socialização. Então há de se pensar se uma simples virose que 0,5% dos casos complica, que vai ser tratada muitas vezes só com sintomáticos, até mesmo o tal do vírus lá, que fez tanta estardalhaço, até mesmo esse vírus nas crianças, mostrou que o prejuízo é muito pequeno. Então, por que esse medo? Por que esse atraso? Por que aquela coisa que eu vejo no consultorado? Mas ano que vem a gente vai colocar. E o menino em casa trancado na frente da tela. Se liga, gente. Está na hora. Ah, mas meu filho está com um ano e meio. Pessoal, eu já fiz vídeo sobre isso. Acima de um ano de idade. Se é esse o seu contexto social, se os seus filhos estão trancados demais na escola, um ano e pouco já está bom. Abaixo de um ano, eu acho que poderia ter um pouco mais de prudência. Mas se o seu filho já passou desses um ano e pouquinho aí, um ano e meio principalmente, coloca na escola, gente. O benefício vai ser muito maior. Em três meses as famílias voltam e eu vejo relatos absurdos. Coisas de desenvolvimento, saltos. Crianças que estavam atrasadas voltam a desenvolver habilidades. Coloca na escola, pessoal. E para com esse medo aí, por favor, que parece não ter fundamento. O medo de viver. É isso que a gente está tendo. É o medo de subir no parquinho e a criança cair. É o medo da criança escorregar e cair. Então ela não vai andar nunca. Não vai aprender a andar nunca. Esse medo tem levado a muito mais prejuízo do que benefício. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Se inscreve no canal, curte, compartilhe. Compartilhe aí nos grupos. Joga aí na sua família que está falando besteira. Mais famílias poderão receber essa informação. Deixa nos comentários também suas experiências, dúvidas. Transforme isso aqui em uma comunidade. Vamos debater. Não estou certo. É apenas uma opinião embasada na minha experiência clínica. Tchau. Tchau.